Antigamente era dessa maneira que o pessoal fazia para se comunicar via rádio, ou seja, o pessoal construía o seu próprio equipamento. Presta atenção nesse vídeo aí que é algo bem interessante e a criatividade do pessoal é fora de série. Tá bom? Confere aí, vamos que vamos! Veja aí com o meu amigo Paraná, lá pela cidade de Palerino. Vamos lá tudo, São Paulo. E queria aproveitar aqui, mandando aqui um abraço, com relação a todo o pessoal do rádio Peixinho e Tonia. Com o nosso amigo Cleber Moreno, Jô Dias, Tarlão, Estação Batam, Hugo, Dizas, a todos que fazem parte aí do rádio Peixinho e Tonia. Cleber Moreno, aqui na Branca. E Deus te abençoe, Deus te abençoe, é o Maranhão que eu vou ter.